O Angola Encanto Esta música que está a cantar é dos versáteis Ai, camboa, não chora só Saudade que tens Estás a sofrer Oh, camboa, não chora só Saudade que tens Tem saudades do Bobi? Ai, camboa, não chora só Bobi, só val quem tem Camboa Estás a sofrer Faz muito tempo que eu Venho a bater Na porta do teu Conheci uma menina Aqui da cidade Mano Essa música Para mim não tem hipótese Vou te falar Minha vida é uma colisão Uma? Coleção Coleção na música? E o que é uma colisão? Duas lesões juntas Não, é colisão A minha vida é uma colisão Pioca-se Essa música é uma colisão É Muximauamê Está gemendo Ai, ué Muximauamê Muximauamê Para mim Para mim pode ir embora Agora, outra música É só já Para animar Já me mandou Já está mandado Para animar Os desejos Danielistas Danielistas Tens imensa graça Bifes da casa Para entrar por Angola Encanto Os concorrentes Têm que ser versáteis Ou então Não passam A próxima fase Muximauamê 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 Garina da banda é muito bela Tô lindo sorriso me congela És uma mistura de canela Com quizaca numa sopa nela Com ensinamento de gazela Tipo não tens ossos nem costela Rep Remexo de uma mama nivela Tipo da farina do pão, sei lá Vais cantar o quê? Rap Rap Põe o microfone aqui Rap Vais cantar o quê? Rap Ah, rap Ok Tô curioso Afima dessas dúvidas Afima dessas dívidas Mentiras que um dia eu contei Tu és o melhor Desses problemas Mais Como pode ser tão falsa, mão Como pode ser ingrata, mão Má, baby Me deixais sem chão, senão Pra trás que alguém que tu nem amas, mão Ainda pro cima é meu pai Eu sei que tu me amas, baby Mas tu não tens as condições Tão lindo, tão fofo, curtido como eu Chouvi lá fora e aqui Não sei se vai, será esta dor que magra em mim Diga-me só uma coisa Você só canta música gospel, estilo gospel Também podes cantar outras coisas, não é? Já não quis saber demais Tanto sofrimento Temo que estar de novo Volta para mim Tanta tristeza Dentro de mim Saíste da minha vida Há tanto tempo E nos desidonha Os corpos de ajustar É pá, canta uma música profana Essa é religiosa, não? Não, ele cantou Há pouco uma música Qual? Secular A primeira música que ele cantou Isto de querer fazer as coisas Para a popunha Para agradar Não resulta, meu amor Vais cantar aquilo que tu sentes Alma, coração Viste como te saíste melhor Eu dou um sim Por esta música João Ok, força Ficas A seguir Alguns concorrentes são vencidos Pela falta de confiança Canta A nossa relação não durou E dizes que a culpada fui eu Mas óve-la Espera-la Agora deixa-me falar Eu sei que fiz pra que caí muito baixo Em vez de amor te fiz passar um mau bocado Pode parecer hipocrisia Mas eu te amo Mas tu magoaste tanto Me traíste muito Teu amor foi falso E eu só fiz o mesmo E de teu veneno Agora diz-me algo Outra música Para continuar acompanhar o Angola Encanta Não perca o próximo diário Filma Filma Tu estás a cantar com medo Porque eu estou a ver que a tua voz Há partes Sentiste em que foi ao normal E continuaste a cantar Canta com a tua voz normalmente E abre o peito Abre o peito Porque tu tens aí Houve uma passagem Em que a tua voz veio Depois retraíste outra vez É, abre Para a voz saída Tens outra música? Ok Como o Zaqueu Eu quero subir O mais harto Que eu puder Sou pra te ver Um é Um é